Tá gravando? Tá. Fala galera, beleza? Aqui é o Duda aí, o moacir ali na frente, o moacir mais conhecido como o motoca cachorro. Olha lá por onde ele vai, o bicho. Se não é o motoca, não é o motoca, não é? Ai, meu Deus do céu! Se... Se for de ronda pra sala. Oh, bicho perrequeiro, meu Deus do céu. Vamos embora, a gente vai viajar galera, vamos pra Catanduva, vamos lá visitar uns amigos nossos que, ó, desde o começo do canal do motoca e do Duda Cel, que eles acompanham a gente. É o Hugo Catanduvas, o canal dele aí no YouTube é Hugo Catanduvas. E a Elane, fã do tiozão, a gente vai lá visitar eles e vamos... vai ter uma surpresa lá, beleza? Então, acompanha o vídeo aí, chama que é nóis, acompanha aí galera. E aí, mano, o motoca é loucão, mano, cê é louco, olha aí, sai daí do meio, doido, meu, hein? Esse bicho, eu acho que tá na marginal, não tem uns parado lá no meio dos caminhão. Bicho doido da porra, mano, cê é louco. Se liga no tec-tec. Tá apanhando, tá batendo? Tá batendo. E amarra que fala, né, fio? Olha isso aqui galera, que eu vou mostrar pra vocês agora. Isso daqui, ó, é a máquina do grau que o Hugo fez. Olha aí. Desmontado. Chegamos aqui na área que ele treinou. Galera, o Hugo fez isso pra ele aprender da grau. Ele falou que em três semanas, três, quatro semanas já tava dando... já tava mais ou menos. Ele tirou e conseguiu. Eu só tenho uma coisa pra falar. Fala aí. Com essa máquina demorei umas três semanas pra ficar no ponto que vocês estão. Eu acabei de... ah... Então vocês foram muito bem. E a gente foi um dia, hoje é o segundo. Um dia é o segundo. É. Eu fiz de muito louca. Ó, quantos anos, Hugo? 41. 41, hein? Sonho de dar grau, não conseguia. Fala, vou fazer a máquina. E ele fez, galera. Tá aí, ó. Eu e o Motoka Cachorro veio lá de São Paulo pra quê? E o Motoka tem 39, eu tenho 33. Gente também, né? Só tiozinho. Tiozinho, viu? Tiozinho. É, ué. Os tiozinhos do grau. Bora, vai. Agora vai, né? Na máquina. Agora dia eu tô com mais barriga e com menos bunda. Vou falar nada da minha. Olha a Elaine lá, ó. E o Danilo? Eu quero ver a Elaine. Eu quero ver. Eu venho só pra ver você tentar dar um grau aqui. Pois essa é a máquina, mano. Show de bola. Se você der um grau aqui, você vira mito. Eu vou postar, eu vou fazer. Ah, eu quero ver. Eu quero postar lá no meu canal. Aí. Eu vou postar no meu também. E isso? Aí você já fica famosinha. É, vai nos dois. É. Entre lá no canal. Elaine, fã do tiozão. Isso aí, ó. Tem uns vídeos de rosto que lá é da hora. A loira da Ronit, fio. Pensou a loira do grau, mano? A loira do grau, né? E a do Hugo. O Hugo Catanduva, né? Que tá ainda. Não mudou não, né? Não. Hugo Catanduva. Vocês querem ver lá a evolução dele? Isso. Aprendendo, galera? Eu vou deixar no link aqui, ó. É melhor, né? Deixa na descrição o link. É melhor. O canal deles. Aí, galera. Bagulho montadinho. Como fica top, mano. Como é o primeiro projeto dele, ele fez pra ele treinar, entendeu? Então não tá nem pitadinho nada. Meu. Meu. Fez bem feito, hein? Quer ver? Vamos lá. É muito estranho, galera. Você vê a primeira vez que você anda nisso aqui. Por quê? Porque o bagulho tá na rodinha. A moto não toma pros lados. E você tá acostumado a equilibrar a moto e, né? Tombar. É... Como é que fala? Equilibrar. Mas aqui não precisa, entendeu? Você pode se soltar aqui, ó. Parar a moto, ó. Moto parada, sem pezinho, sem nada, ó. Já era. Entendeu? Ó. Se liga. Eu... Eu só treinei ontem, galera. Eu não manjo da grau porra nenhuma. Sempre tive o sonho, a vontade, mas... Depois de moleque que eu sofreio uns... Umas pancada. Ó. Eu tenho que tirar a mão aqui do freio. Dianteiro, por quê? E aí? Vocês viram? É, o bagulho é... Mano, é muito top isso aqui. E é mais da hora. Ó a moto de ouro. É o Ibra, galera. O Ibra tá aqui. Ele mora aqui perto. Ele veio aí. É... Dá um oi pra nós. Ibra da Fazer. É, o Ibra da Fazer de novo, né? Porque ele é o Ibra da Fazer. Aí ele comprou umas Red. Ficou um tempão com as Red. Agora tem... Olha, mano. É um gavião. Olha que da hora. Ó, vamos lá. Vamos subir. Vamos subir. Cara, isso é muito top, mano. Aqui é mais pra pegar a manha pra... Pra você pegar a manha do freio, entendeu, galera? Da... Do impulso pra subir, entendeu? Né? Porque o grau mesmo, mano, é muito difícil. Porque é um conjunto de tudo. Então você tem que pegar a manha do freio. A manha de subir, né? De posicionar. Mano. Não é fácil. Aí primeiro aqui, depois a gente vai tentando. Sem a máquina, né? Ó. Ó. Eita, foi. Uhuhu. Tá bom aqui. Chega a manha do freio. Tá vendo? Eu passei um pouquinho. Tem que pegar a manha do freio. Ah, é... Ó os calos, como é que tá. Eu já tenho os calos, entendeu? E... Ó aqui. Aqui arrancou o couro, Fihonti. No treino. E aí, Guga da Z? Tem que arrumar essa... Levar essa máquina pro Guga da Z, mano. Dar um treino. O Guga tá quase, mano. Com essa máquina aqui, o Guga pega rapidinho, mano. Vamos lá. Opa! Calma. Vai que a máquina vai pra esse direito, entendeu? Aí, pegando a moto é foda. Por isso que eu desci. É... E aí, Guga. Tchau! E aí, Guga. E aí, Guga. E aí, Guga. E aí, Guga. Aos pouco vai indo E a máquina que o Hugo fez, cara, que top Ela é bem resistente, galera O Hugo fez bem feito mesmo Projeto dele Bom, segundo ele, muita gente já vem atrás dele, cara O vídeo da evolução dele Tá no canal dele A descrição do canal dele Tá aqui no vídeo Acompanha ele lá, galera Segundo ele, várias pessoas querem comprar dele Mas ele não vende, né? Ele fez pra ele E vamos lá, vamos treinar mais um pouco Ai, que delícia, mano, cê é louco Caralho, Hugo Caralho, Hugo, tem que levar essa máquina pra mim, mano Vou falar pra ele Tá indo muito? Não Pra trás? Tá indo de uma vez? Não Não, mas eu tô freando Onde vai estar, eu busco cê Eu tô pronto, ó Porque ela desmonta, meu Fica... Você vai na casa de mim, mãe? Vou Não, mas não, deixa eu lá Olha só Vai dar certo pra mim buscar o escape Você vai deixar o drone? Pode ir lá pegar? Ó, cê sabe pilotar drone? Não? Ixi, cê sai daqui, mano Olha o motoca doido, ó O bicho é doido, mano O motoca é... Não tem medo não, fio O bicho é... Olha lá Eu vou dar mais um gol aqui, galera Então, o Hugo, galera A galera quer comprar dele essa máquina Mas ele não tem tempo de fabricar Galera, que show, mano, isso aqui Pra quem, que nem eu Desde criança eu tenho essa vontade Eu tentava de bike Mas eu não conseguia Tentava RL Tomei vários capotes, galera Aí eu falei Eu não vou tentar mais Fiquei com medo, né? Fiquei com trauma Quando eu tinha meus 10 anos 9, 10 anos Eu tentava dar grau Dar RL Mas não ia, mano Não conseguia Gordinho Toda atrapalhadinha Com a máquina dessa aqui A gente consegue Vai que vai E aos poucos pega a mãe e diz Com certeza Igual o Hugo O Hugo é a mesma coisa A mesma história que eu Bom, galera É isso aí Eu vou ver se eu consigo levar Essa máquina pra me treinar lá, galera Eu tenho Meu, eu quero pegar Esse bagulho do grau Valeu, galera Fiquei com Deus Se inscreve no canal Entra lá no canal do Hugo Do Motoka Do Ibra Da Elaine Tá tudo aqui na descrição do vídeo Beleza? E Trago novidades pra gente aí Se A gente conseguir a máquina aí Pra gente treinar Vamos ver se a gente consegue Beleza? Valeu, galera Fiquei com Deus Abração do Duda Da netinha que tá aqui Ralando comigo no grau Da máquina do Hugo E de todos eles ali Valeu, galera Último, vai Tentar levar até lá Vamos A máquina vai pro lado Porque pensa, entendeu? Valeu, galera Obrigado Deixa o like Se não é inscrito Se inscreva E o comentário É nóis Valeu